A Nokia enfrenta um período difícil depois de perder espaço no mercado de smartphones. Para reverter essa situação, ela fez uma parceria com a Microsoft e agora traz aparelhos com o sistema operacional Windows Phone. Recém chegado ao Brasil, o Lumia 900 é a investida da empresa para conquistar usuários exigentes. E é dele que eu vou falar hoje. Eu gosto muito do acabamento emborrachado e das bordas arredondadas, que passam uma sensação de conforto ao toque das mãos. Visualmente, o Windows Phone não se parece com os sistemas operacionais mais populares. Em vez de ícones, ele apresenta esses painéis, que mudam conforme os programas instalados. O aparelho surpreende, por isso leva a um ponto. O Lumia 900 possui uma tela de 4,3 polegadas, que está na média em relação aos concorrentes. A imagem é brilhante e tem definição de 217 pontos por polegada. Ela não oferece tanta definição quanto a tecnologia retina do iPhone, mas é o suficiente para assistir a vídeos em HD e ver fotos com bastante nitidez. Fica um ponto. É no hardware que aparecem os problemas pontuais do modelo. Apesar de ter um chip dedicado a vídeos, o Lumia fica abaixo do padrão do segmento, e só está disponível em uma versão com 16 GB de armazenamento. E por causa dessas deficiências, ele leva apenas meio ponto. Para conquistar o mercado, a Microsoft e seus parceiros precisam de aplicativos. Ferramentas como processadores de texto, redes sociais e leitores de livros já são oferecidos para o Windows Phone, mas ainda falta muito trabalho. Ao todo, existem pouco mais de 100 mil programas para a plataforma, o que é uma fração perto dos 725 mil títulos disponíveis na biblioteca da Apple. Meio ponto. Por enquanto. O smartphone traz duas câmeras, uma frontal de 1 megapixel e uma traseira de 8 megapixels com lentes causais. As fotos são de boa qualidade, mas os vídeos ficam um pouco para trás. Enquanto os rivais gravam em 1080p, o Lumia só chega a 720p, uma resolução um pouco menor. Por isso, ele ganha só meio ponto. Com uma interface intuitiva, o Lumia 900 se adapta muito bem aos serviços da Microsoft. E além disso, ele é uma alternativa fantástica para quem quer se livrar de Androids e iPhones.